Juliette trouxe uma notícia que deixou vários cactos emocionados. Ela contou que sua mãe, a Dona Fátima, realizou a cirurgia no coração que ela tanto comentou no BBB21. Vem saber mais detalhes sobre isso agora! Durante um bate-papo no Twitter Space, na noite de quinta-feira, 9 de setembro, Juliette afirmou que a mãe dela, a Dona Fátima, já realizou a cirurgia delicada que precisava fazer no coração. Era um forame oval patente no coração, um buraco que divide o átrio direito do átrio esquerdo. Segundo Juliette, caso não fosse feita a cirurgia, a mãe dela poderia ter um AVC, o que Dona Fátima já teve anteriormente. Aliás, esse foi o grande objetivo dela durante a participação no BBB21, ganhar o prêmio para conseguir pagar a cirurgia com uma especialista. Você vai fazer o que? Com o meu dinheiro? Primeira coisa, cirurgia de manhã. Eu quero que minha mãe tenha escolha. Vem dar um abraço na gente. Ela tem até escolha. Juliette revelou que a cirurgia foi feita durante aquele blackout que ela fez no perfil. Quando ela tirou a foto e deixou um amarelo no lugar, lembra? Ou seja, dias antes dela lançar o EP. A cantora declarou que a médica afirmou que o buraco no coração de Dona Fátima era enorme e que estava surpresa por ela não ter tido outro AVC. Mas tudo ocorreu muito bem e no mesmo dia da cirurgia, a mãe dela já estava andando e perfeita. Juliette continuou. Esse era o meu maior objetivo. Eu estou muito bem. Eu estou muito feliz. Só estou precisando administrar tanta coisa boa, disse. Minha mãe salvou a minha família. Minha mãe tinha um problema no coração, que era um forame. Que ela podia ter um AVC a qualquer momento, tanto que ela teve. E agora, quando eu fiz aquela blackout, lá no meu disco, eu aproveitei para fazer a cirurgia da minha mãe. E graças a Deus deu tudo certo. O objetivo que eu tinha, que era entrar naquele programa, ganhar um dinheiro e fazer isso, foi alcançado. Foi com a doutora Ludmila, lá no hospital em São Paulo. Minha mãe, no mesmo dia, já estava andando. Estava perfeita. Graças a Deus. O buraquinho no coração dela era enorme. Enorme. A médica ficou surpresa que ela não tinha tido outro AVC ainda. Deus estava esperando o momento certo para isso acontecer. E exatamente quando lançou o EP lá, eu estava com ela se recuperando lá da cirurgia. Então, eu estou muito grata. E quando você me pergunta se eu estou bem, isso era o meu maior objetivo. Então, eu estou muito bem, muito feliz, muito grata. Tudo que vier na minha vida a partir de então é bênção, é gratidão. Então, eu estou muito feliz. Eu só estou precisando administrar tanta coisa boa. Meu desafio é esse. Mas, de resto, eu só tenho a agradecer a todo mundo e a Deus, principalmente, por tudo que está acontecendo na minha vida. Aliás, acompanhar a rotina da Dona Fátima é um dos momentos mais fofos dos stories, do documentário e das lives da Juliette. Eu mesmo sou fã da Dona Fátima. Quando Juliette lançou um EP, ela fez questão de dançar juntinho para prestigiar a filha. Uma Fofa. Prontas vocês aí, meu seguidor. Que seguidor, ei? Não siga ela, não. Eu tenho 386 mil seguidores. Minha gente... Não, mãe, isso não é brincadeira, não. É verdade. Ó, deixa eu falar. Bom, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Beijão, até mais. Tchau. Pai do soleil, Pai do soleil, Pai do soleil, Pai do soleil, Legenda Adriana Zanotto